E olha isso, um professor da Rede Municipal de Ensino de Rio Preto criou um aplicativo educativo para tornar as aulas mais interessantes. O tema escolhido foi o famoso programa do SBT, Show do Milhão. Quem não se lembra dessa frase? O programa Show do Milhão foi sucesso no SBT durante mais de cinco anos. O jogo de perguntas com premiação de até um milhão de reais testava o conhecimento dos participantes em assuntos diversos. E foi pensando nisso que este professor, especialista em mídias digitais, criou o Show do Rio Pretão, um aplicativo de perguntas e respostas que estimula os alunos a estudarem sempre mais. Desenvolver o aplicativo para que a gente pudesse trabalhar de uma forma lúdica, atrativa para os nativos digitais. Hoje o conteúdo do aplicativo é voltado à história e curiosidades da cidade de Rio Preto. Mas a ideia deu tão certo que o professor não descarta a possibilidade de mudar as matérias ou até desenvolver novos aplicativos de aprendizado. Os estudantes do quarto ano do ensino fundamental trazem os celulares e tablets de casa para participar da brincadeira de aprendizagem. E não se importam de compartilhar o equipamento com os amigos. Gosto porque meus amigos também podem aprender mais de Rio Preto também comigo. De uma maneira bastante divertida, eles memorizam os temas abordados no aplicativo, em um ambiente que hoje é tão familiar para jovens e crianças, o digital. Os celulares são proibidos nas escolas, mas a gente consegue uma permissão especial para que eles possam trazer em dias especiais para a gente aprender esses conteúdos. E eles aprendem, se divertem e a gente percebe que o desempenho da sala é melhor, o comportamento é melhor, a aprendizagem acontece de forma significativa e colaborativa entre eles. O método tradicional de ensino ainda é utilizado, mas não tem a mesma intimidade com os alunos. Os estudantes competem entre si para ver quem é capaz de acertar mais questões e obter maior pontuação. A premiação não é milionária, como no programa de TV, mas o conhecimento é sim capaz de transformar muitas vidas. E eu fiquei muito feliz de jogar esse jogo. Aí eu aprendi bastante como é São José do Rio Preto. Você joga agora até em casa? Joga até em casa.